Essa é uma aula da disciplina fonética experimental do Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp. E o tema de hoje vai ser o movimento dos formantes das vocais induzido pela articulação de consoantes. E vou começar falando do movimento induzido pela articulação das oclusivas. Na tela direita pode-se ver aqui três sílabas, badaka, extraídas das palavras respectivas, bata, data e gata. E pode-se ver o movimento inicial aqui na articulação com o som antivogal, que a gente chama de transição CV, dos três primeiros formantes. Isso é o que eu quero chamar a atenção, especialmente dos dois mais inferiores, F1 e F2. Então pode-se ver aqui na articulação de bar, que o F1 e F2 começam de um ponto baixo e depois vão aumentando. Isso é o efeito da própria articulação labial. Então toda a articulação labial, isso é considerado pela teoria da perturbação, que está bem explicada lá no manual, ela faz com que os formantes abaixem no momento dessa articulação. Isso quer dizer, de certa forma, que há uma labialidade no início da produção do ar, que vai se perdendo à medida que vão adotando o movimento horizontal. E por que será então que o F2 começa a subir à direita e o F1 a descer à direita, como foi um movimento especular no caso de F1, da sua subida à esquerda? É pelo fato de que está na palavra bata. Então o efeito de SF2 e do próprio F3, como vocês podem ver aqui, apontarem para cima, é o efeito da articulação alveolar, que vocês podem ver aqui no da. E tem a mesma articulação que o T, aqui no caso da palavra bata. Então aqui no início da vogal da sílaba da, pode-se ver que o F1 vem de um ponto mais baixo, como antes, porém a F2 e a F3 adotam um movimento diferente. Vejam que aqui tem uma ligeira subida e aqui tem uma ligeira descida. Então F2 e F3 descem no início da transição alveolar vogal e o F1 sobe. A gente pode ver, então, esse movimento de F2 e F3 apontando para cima é o mesmo daqui. Por quê? Porque a palavra é data. Então a articulação tem a mesma natureza que a do D. Por isso que é exatamente um movimento especular no caso de data. F1 que aponta para baixo e aponta para baixo direita. Por isso que no caso da direita, como estava alto, ele desce. Aponta F2 e F3 para cima, como apontavam aqui na esquerda. Então por isso a direita, no final da vogal portanto, por estar na palavra data, F2 e F3 sobem e no início da vogal A, por ser a sílaba da, F2 e F3 descem. No fundo é como se o locus, que a gente chama, o ponto de articulação, induzido em F2 e F3 pela alveolar estivesse acima do formante da vogal. Vejam que o movimento é ainda diferente no caso de cá. Se a gente comparar as três figuras, a gente vai ver que o F1 sobe nos três casos. Então por que no fundo F1 sobe? É por conta da articulação mandibular. Lembra-se que F1 tem a ver com o movimento vertical da mandíbula? Como está fazendo uma consoante, ela está alta e ela precisa descer para fazer a vogal, então ao descer F1 sobe. Então vai ser sempre o mesmo para qualquer consoante. O que vai determinar o ponto de articulação distinto das consoantes é portanto o movimento de F2 e o movimento de F3. Então ele sobe para bar e o F2 e o F3 também sobe ligeiramente. O F2 e o F3 descem no início da vogal na sílaba DA. E no início da vogal na sílaba DA, enquanto o F3 tem uma ligeira subida, já o F2 desce, como se combinasse a característica do B com a característica do D. Então a gente vai dizer que o F2 e o F3, no caso do GAN, se aproximam à esquerda na articulação velar. Então a marca da velaridade é a aproximação, que se vê claramente no início da vogal, de F2 com F3. Essas pequenas excursões aqui, que vão no sentido oposto, na verdade são erros do cálculo do homorítimo, porque está justamente no ruído do GAN. Então a gente tem que ver esse pedaço aqui. Como eu falei antes, F2 e F3 continuam subindo no final da sílaba, porque apontam para o alveolar T da palavra GAT. Então, na verdade, esse movimento que a gente está vendo aqui para a bar da H, ele depende do ponto de articulação, não do fato de ser oclusivo. Então, o que determina o movimento é o ponto de articulação. Tanto é que se eu colocar aqui outras consoantes que têm o mesmo ponto de articulação, esse movimento que a gente observa para a bar, a gente tem que observar para a bar, para a mar, para a fa e para a bar, porque todas elas são labiais. A mesma coisa, vocês estão vendo que o número de consoantes é maior, o movimento que a gente chegue aqui para F1, F2, F3, na margem esquerda da vocal, a gente vai ter que observar para todas as alveolares. T, D, N, C, Z, que eu esqueci aqui, e também L, que é alveolar, e R, que é o TEP, que também é alveolar. E o Avelar tem os menos representantes, mas é observado, esse movimento tem que ser observado para K e G, e para as fricativas velares, R e R. Quer dizer, a diferença aqui não é audível, uma é surda e outra é sonora. Então, agora a gente vai ver isso que eu acabei de falar no exemplo em sala corrida, na leitura de um parágrafo que eu preparei aqui para vocês. Então, vocês podem ver aqui, vou fazer um zoom, é o trecho da leitura por uma locutora paulista de um trecho do livro A Menina do Nariz Arrebitado. Então, aqui eu já coloquei o espectrograma, então vocês estão vendo aqui, fazendo um zoom no início, em seguida apareceu, separei esses trechos, onde vocês podem ver aqui o movimento dos formantes, para sílvas que agora estão em uma sequência, na leitura, podem ver que é o caso de G, em seguida, vocês podem ver a aproximação bem clara de F2 e F3 aqui na margem esquerda do I. Outra característica do D, lembra o Avoula? Então, F2 e F3 vêm de um lugar mais alto e descem, como vocês podem ver aqui. O F1 sobe, como vocês podem ver com ele esperado. E aqui, no caso de Pan, que é uma labial, vocês podem ver que F1 e F2 claramente, o espectrograma bem claro, escurinho aqui, o mais escuro está mais alto. E aqui também, vocês podem ver que está subindo. Então, F1 e F2 e F3 sobem, no caso da labial. Isso na fala corrida de um outro falante. Outra subida de F1 e F2, aqui um errinho do algoritmo, lembrem-se, recordando vocês, a gente corrige, mudando o número de formantes. Já estava em quadro, vamos ver se some lá o pontinho. Piorou. Então, vamos ver se 4,5 melhora. A gente vai ter que ficar com ele mesmo, não tem melhora possível nessa locutora. Ruído do ambiente. Então, F1 e F2 sobem, a gente pode ver no espectrograma também, até para esse F3, vamos ler a subida aqui, que está a lista da labial. E aqui, fama, o F é labial, lábio dental, F1 e F2 subindo, claramente aqui. O olorismo do LPC errou aqui, o F3, vou tentar corrigir aqui. Vamos ver se consigo. Melhorou. Então, F1 e F2, F3 subindo, no caso de fama, é labial. E mã, que é uma labial, vejam que F2 claramente sobe, F3 que em cima também. E F1 mal se vê, conta também de erro no algoritmo. Está mal corrigido. Diminuindo o número de pontos. Melhorou. Tá? Vocês podem ver que F1 e F2 sobem, que é característica da labial. Para terminar, o dor de orador, vocês podem ver que o F2 e F3 descem, F1 ligeiramente sólid, porque é a transição de um pulsante para um vogal. E F2 e F3 marcam o fato de D ser uma alveolar. Tá? Então, lembrar um pouquinho também, marcação de VOT. Aproveitando que eu estou aqui no dor de orador. Vejam bem como é que eu marco o VOT. Estão vendo aqui o pré-alveamento do D, bem claro na forma de onda. A espícula que marca a aplosão, né? Está aqui. Então, a soltura é aqui. A gente não vai para a direita para marcar o VOT, mas para a esquerda, porque ela já vozeou. Então, o vozeamento começa aqui, voa até o F2 lá do, da volante antecedente. Então, esse valor aqui, 58, a gente põe um valor negativo, porque é uma pré-vozeada, e é menos 58 milissegundos o VOT. Aproveitando, vou fazer, vou para uma oclusiva não vozeada, que é o caso do P, vocês podem ver aqui. Então, tem o ruído de fundo, mas aqui não tem o ciclo, se acabamos de ver no D. Tem aqui a soltura, que se dá aqui, e vocês estão vendo que o vozeamento, a F2 aqui, da volante se dá aqui. Então, aqui é mais 10 milissegundos do VOT desse P. Acho que tem outra, inclusive aqui, outro P. Vejam aqui, ruído do ambiente, não tem aquele ciclo claríssimo, que tinha no D. A explosão aqui, que é clara, pela mudança aqui na forma de onda, e também, vejam bem, no espectrograma, essa barra vai até o início do F2 lá. Está vendo? 10 também em milissegundos. Está vendo? Bem estável o VOT do P. Esse também, olha a clara forma de onda. VOT negativo, desde a soltura, até o F2 da vogal anterior. Menos 37, está vendo? milissegundos a oclusão, menor em módulo do que a do DOR, que é tônica, né? Aqui em seguida, pós-tônica, oradora era tônica, te dava 50 e pouco. Tá? Todos, apesar de se olha aqui, a soltura do GUR, duas ou três explosões do GUR, que é normal nas velares, para a esquerda, porque é pré-voseado ao ciclo aqui, menos 36, olha aqui o 36. O menos por quê? Porque o rosseamento se dá antes da explosão que está aqui. E é este. É isto. Tá? Então, isso ficou por conta da aula de hoje. Então, muito obrigado.